E as pedras da minha rua entendem tudo o que eu digo E quando vou a passar e se elas me ouvem chorar As pedras choram comigo As pedras choram comigo Porque é isso a minha dor E elas tão magoadas Tristes de serem pisadas E eu triste sem ter amor Eu triste sem ter amor E porque é que a vida é assim Que eu vivo desiludida E dei tanto amor na vida Que hoje não tenho amor Pra mim